Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo e já chegou o adversário Então vamos ver o que o nosso adversário sai Saiu o CB4, né? Essa daqui não pode se falar, a gente fala espanhola de maneira errada, né? Que é um sistema Olha lá que beleza Olha que beleza É, vamos continuando, né? Geralmente, pessoal, essas posições Veja, saiu do trivial, né? Dá umas posições muito bacanas Eu estou ameaçando pôr o Pedrão ali, ó E pôr o Pedrão lá, ó E fica essas duas inferiorizadas Hum Ah, que dama legal que eu tenho, rapaz E é boa Olha, eu vou, ele não pode atacar Se ele atacar, eu fecho e ameaço dar uma, tomar duas Aí ele vai lá, olha Aí eu vou jogar cá Se ele atacar Se ele atacar Eu saio, ele toma Eu dou pra trás, ele toma Eu dou, ele toma Eu dou, ele toma Eu tomo Ah, uma dama nasce morta Deixa eu ver ela por outro caminho Tem um outro caminho Deixa eu ver aqui, ó Um outro caminho Eu vou, ele vem, eu venho Ele vem Não, não tem esse outro caminho Que pena Que pena A dama nasce morta A peça volta Aqui na casa H4 Pra matar a minha dama Mas esse é o lance bom Aqui, olha A dama teria aqui agora Que pena, hein? Eu tenho a combinação aqui, pessoal Olha, eu jogo o G7 F6 Se ele jogar B2 Eu posso dar as duas E tomar as três As duas, olha Dou três e tomo duas Aí ele dá pra trás E joga lá Aí eu não posso jogar cá, olha Que ele dá as quatro E faz dama, olha Ah, que pena, gente Não dá Não dá também Mas tem um lance aqui Interessante Que é G5 H4 G5 H4 Se ele jogar C3 pra D4 Eu encosto de H4 G3 Ele toma duas E estou ameaçando matar a dama dele É interessante Olha, o G5 H4, olha Ameacei a troca pra trás Olha, a ameaça Essa troca pra trás Ela é forte Eu organizo meu jogo É interessante Muito interessante. Muito interessante. E agora eu vou atacar aqui, né? Meu tempo tá ficando ruim e vou atacar finalmente se é 5, olha. Eu não vou dar as 3 aqui que é ruim, olha. Eu vou atacar se é 5, olha. Veja, se ele trocar pra cá, olha, ele perde, olha. Eu dou, dou e dou, olha. Embora depois ele toma com a dama, eu tomo duas, ele dá uma, toma duas, mas eu faço dama lá e a dama fica forte. Se ele trocar pra cá, olha, ele enrola. Olha lá, se ele tomar a d2, ele enrola. Olha lá, não falei? Dou, dou e dou. É, olha lá. E ele tem a combinação aqui, ó. Esqueci de falar. Ele não pode porque eu dou uma e tomo duas pra cá, ó. Se ele tomar, ó, eu tomo, ele toma, eu tomo as duas, ele dá as duas aqui, ó. Ah, não, dá a combinação, sim. O correto é tomar pra cá, ó. Pra cá ele tem a combinação, ó. Ele toma, eu tomo. Ele toma e eu tomo as duas. Não. A peça sai, ó. A peça sai. Eu tô vendo um fantasma. E se ele vier, eu venho, ó. Olha lá, ó. O que eu falei pra vocês, né? Minha dama fica forte, ó. Olha lá. A dama fica fortíssima, ó. Se ele jogar, eu jogo. Olha lá. Eu jogo aqui, ó. Tá vendo, ó. Porque se ele trocar, eu ataco, ó. Tá vendo, ó. Se ele trocar, eu ataco a peça. E agora aqui, eu fico na brincadeira. Olha lá, né? Olha lá. Olha lá. Não tem problema, ó. Se ele matar a dama, é só eu jogar e acabou, né? Vou jogar até aqui, ó. Se ele resolver sacrificar aqui, eu só saio. É, foi uma boa partida de como explorar, né? Uma situação. Por isso que muitas vezes eu não me importo com o resultado e não me importo se o adversário é fraco ou forte. O importante são as ideias que é passada na partida, né? Então, veja, uma ideia simples, né? Após uma troca, deu isso daí. Agora deixa eu pausar e jogar.